Música E aí Paulão, tradicional de volta ao campeonato Estreando hoje num grupo novo O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? Meu amigo, assim, a gente passou um ano e meio, né? É, de 2015 é final última pra esse campeonato, essa praça hoje 63 tocaram em Simonsílio e hoje 12 estão aí, remanescendo daquele grupo Grupo novo, mais trabalhado Eu espero que faça uma grande apresentação Estamos nesse grupo de peneta Ano que vem banda show, com certeza Mas assim, a gente tá confiando num bom trabalho O resultado é consequência de idade de bandas Que concorreram, porque tem duas grandes bandas que concorrem, no meu ver Mas com fé em Deus tudo vai dar certo Estamos na torcida Esperamos que vocês façam uma boa apresentação E torcendo Que um ano passe rápido e vocês retornem ao lugar de origem Com certeza, raiz é raiz, a gente não é Nutella Valeu Paulo Bom galera, agora aqui também com o amigo Henrique De lá de São Paulo Músico da fama Tá aqui ajudando aí a tradicionar, fazendo trabalho Vai falar um pouquinho pra gente da experiência dele aqui A primeira vez a gente tá aqui na Bahia E o que é que podemos esperar da apresentação de hoje? Poxa, Léo Primeiro prazer Acompanhe seu canal O trabalho aqui com o pessoal é um trabalho que já vem sendo desenvolvido Já vai fazer dois anos né Léo A gente vem aí trabalhando com a molecada na base E hoje a gente veio pra dar cancha pra essa molecada Pra eles poderem sentir o que é o campeonato A gente aí tem 80% do grupo renovado A gente tem aqueles nossos pilares Mas a gente tem aí 80% do nosso grupo renovado E vamos vir com uma proposta musical diferente Vamos ver o que a gente consegue aí colher com o fruto do nosso trabalho Valeu, esperamos que faça uma boa apresentação E transmitindo a mensagem mais uma vez Torcendo para que o ano adiante E a tradicional retorne ao seu grupo de origem Com certeza, esse é o foco do nosso trabalho Da cancha no musical pra quem sabe no ano que vem A gente voltar ao nosso grupo de origem Chegando aqui com a galera também aqui da tradicional Povo das antigas, rapaz Tradicional estreando hoje no grupo musical O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? A expectativa é enorme Tanto para o público Como para a gente que está estreando Nesse grupo E se Deus quiser irem fazer uma bela apresentação E aí, Demi, o que é que podemos esperar da apresentação de hoje? A expectativa grande, né? Estamos aqui estreando no grupo G2 Querendo fazer um trabalho de excelência E ver o que vai achar do nosso trabalho A parceria aqui continua O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? Tradicional no grupo musical? É uma satisfação enorme estar estreando nesse grupo Ninguém nunca imaginaria que nós íamos estar nesse patamado Para estar participando do grupo musical E a gente vai fazer o melhor O que foi passar durante dois anos praticamente De ensaio, de musicalidade Vamos colocar em prática hoje aqui Volto a falar e transmitir a mensagem Espero que o ano termine logo E a tradicional retorne ao grupo de origem Não tem idade Não tem idade No ano que vem estamos lá A Alagoinhas Bahia, fundada em 2 de julho de 1992, presidente Paulo Sérgio Silva Batista, dirigentes Henrique Franco e Paulo Sérgio Silva Batista, dirigentes Paulo Sérgio, José Nilson Ferreira, Roberto Veloso, Diego, Elton, Marcos, Edson, Denis e Eric, orientador de frente, de linha de frente, Sidney Pari, Rogafo, José Nilson Ferreira, Paulo Sérgio Silva e Sidney Pari, o vereador Juanes e Sidney, repressão do Boteiro, a gladiante ação, a combined de um professor de Alagoinha, a batata do professor João João Neto, da vice-presidente da Cedrima, ao reino Nobel, faminha, prenafã, A questão do senhor Roberto Veloso E essas três, essas três J.I. Farnamentos E J.F. Farnamentos Histórico Atualmente desenvolve um trabalho Música, educação e cidadania Com jovens nas faixas De 7 a 11 anos De 12 a 18 anos do município de Aruaí Campinha Nacional Em 94 No estado de São Paulo E também conquistou 6 títulos Campinha baiana Nosso lema é Força, Garra e Determinação Tradicional Bahia Brasil Tradicional Em J.F. Vitor Tradicional Brasil 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 O que é isso? 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 O que é isso?